Mais 20 prefeituras de 5 estados aderiram ao programa de aquisição de alimentos UPA. Municípios da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul firmaram um compromisso com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para executar a modalidade de compra com doação simultânea. Com esse termo, os produtos adquiridos dos agricultores familiares são doados aos órgãos da rede socioassistencial e às entidades públicas de segurança alimentar e nutricional, como os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias e os bancos de alimentos. A lista dos novos municípios participantes pode ser constatada no endereço que aparece aí na sua tela. Agora, já são 700 municípios em 24 estados que podem operar esse modelo de compra pelo PAA.